A informação não para aqui no BG. Uma tentativa de homicídio contra policiais militares durante uma fuga de cinco envolvidos em um roubo na zona rural de Tores de Goiás resultou na prisão de três, apreensão de um e em uma morte. Submetralhadoras e quantia em dinheiro foram apreendidas no Vale do Aço. Deixa eu chamar o Marcos Leste que ele vai me contar. Que confusão foi essa aí, Marcos? Bom dia pra você. Já boa tarde, né, Marcos? Oi, Nico. Boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Nico, uma tremenda confusão viu na noite de ontem um assalto em um estabelecimento comercial no distrito de Macaquinhos, que fica na zona rural de Tores de Goiás. Terminou, Nico, em uma troca de tiros entre assaltantes e policiais militares. A polícia militar foi informada, Nico, de que esse estabelecimento comercial em Macaquinhos, né, zona rural de Tores de Goiás, foi assaltado, né, e que os autores seguiam, né, fugiram para o Vale do Aço. Com base nessas informações, foi montado, então, um cerco policial na altura do município de Santana do Paraíso. E assim que os autores, né, eles avistam ali a viatura da polícia militar, eles já começaram ali a atirar contra os policiais militares. Então, os militares também, né, para se proteger, também começaram a atirar contra esses autores. Os policiais militares acabaram atingindo um dos autores de 19 anos, né, que é o Jonathan Xavier, né, de 19 anos. E os militares, então, começaram ali aquela troca de tiros tremenda. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e três autores foram presos. O sargento Wilson Santos deu mais detalhes sobre essa ocorrência, sobre essa troca de tiros, e a gente confere a partir de agora. E foi montado aí, é, operação para o encerramento desses indivíduos aí, em que ter evadido aí, numa picape, feito de estrada aí, sentido na cidade de Santana do Paraíso. É, foi montado dispositivo de ser de bloqueio, na altura do KM18, da rodovia MG332, com o círculo aí, é, do bloqueador de fuga aí. É, esses indivíduos aí, quatro autores, que estavam ocupando aí, inicialmente aí, essa picape de estrada aí, é, não obedeceram as horas policiais aí, e tentaram transpor o bloqueio de viário aí, é, sendo utilizado aí, o bloqueador de fuga, é, comumente conhecido aí, como como de Fakim, é, o veículo aí, teve os pneus aí, furados aí, impossibilitando esse deslocamento, esses indivíduos, mesmo, foi um veículo imobilizado, é, efetuar disparos aí, possibilitários, que foi revidado, resultando na prisão de três fatores, e no óculos de um motor no local. Pois é, Nico, só fazendo uma correção, a gente acabou de ouvir o sargento Elison Santos, né, e como a gente pôde observar nas imagens, grandes materiais foram apreendidos durante essa ocorrência, um carro foi apreendido, uma caminhonete clonada também foi apreendida, bem como uma motocicleta que foi roubada, além de mais de 4 mil reais em dinheiro, e também várias, várias munições de calibres diversos. Todos envolvidos foram levados para a delegacia da Polícia Civil, aqui na região do Vale do Aço, repetindo que são, é, é, um, é, um jovem, né, de 19 anos, foi morto, um menor de 17 anos foi apreendido, e os demais foram trazidos para a delegacia aqui do Vale do Aço. Eu volto com você. No final de tudo, quatro detidos e um morto, né, Marcos, como bem escreveu a nossa edição ali. Chama atenção essa arma esquisita aí, né, Bebiano, essa aí que é a tal da submetralhadora, trem feito de forma grosseira, né, olha lá, é, ferrujado, parece com aqueles negócios de fechadura de porta, né, Bebiano? É, é, mas mata, cruz credo, é, cruz credo.